A gente vai falar agora de um item de moda, eu tenho certeza que você tem aí na sua casa, viu? Porque é um item indispensável no guarda-roupa, que é o quê? A calça jeans. A calça jeans que já ganhou diferentes versões desde que ela foi inventada e agora ela tá completando 150 anos. E as calças jeans estão por conta parte, né? E praticamente todas as lojas têm a sua versão. E tem pessoas que dizem que a calça jeans combina com qualquer estilo. E aí a nossa equipe de reportagem foi para as ruas de São Paulo, atrás de novidades e também da história dessa peça, que é muito versátil e que também é centenária. Vamos ver? Quadro mais look e estilo. O jeans tá na boca do povo, ou melhor, nas pernas. Quantas vezes por semana você usa jeans? Ah, todo dia eu troco uma calça. Sete dias. Por quê? Porque é básico, confortável, fácil de combinar. O jeans é democrático. Vai do básico e barato ao chique das celebridades, como esse macacão da cantora Rihanna e a jaqueta do maridão. Ou o conjunto de calça e blazer da atriz Kate Blanchett. Só o jeans é versátil assim. Olha, eu tô vendo que você tá de calça jeans e blazer, mas o jeans não era aquela peça só pra... pro básico? Não, hoje o jeans é muito atemporal, né? A gente pode usar ele com tudo. Pra trabalhar? Pra trabalhar. Pra sair? Pra sair também, né? Pra tudo. Pra tudo. Seja qual for a ocasião, o jeans tá na moda. E não é de hoje. Nossa velha calça desbotada teve origem há 150 anos, quando o comerciante Levi Strauss e o artesão Jacob Davis patentearam um modelo de calça super resistente pra aguentar o tranco do trabalho nas minas. Antes da calça jeans, né, nós tínhamos a calça de lona. Ele começou a perceber, isso no século XIX, começou a perceber a falta, né, a grande demanda que havia de calças mais reforçadas e também confortáveis pra atender os mineradores. De uniforme de trabalhadores braçais a símbolo de rebeldia na década de 1950, o jeans esteve no armário do hippie ao chique. Mudou com o tempo? Sim. Mas também guarda muitas características originais no DNA, como a cor azul, que vinha de um antigo corante chamado índigo. No século XIX, eles utilizavam uma planta chamada índicofera. O bolsinho lateral. Você já se perguntou pra que que serve esse quinto bolso do jeans, esse retangularzinho que fica na parte interna do bolso da frente? É que no século XIX era muito comum o uso, tava na moda usar aquele relógio de bolso. E era exatamente aqui o lugar certeiro para guardá-lo. E o reforço com rebites. Lá nas minas, se não fossem esses rebites, a costura não ia aguentar o tranco. Antigamente, o jeans era tão rústico, mas tão rústico, que o meu avô, seu Vicente, chamava de calça rancheira. Isso porque só era usado nas fazendas. A calça tinha que ser resistente. Era usar até rasgar. E hoje em dia, como é que é? Se rasga pra depois usar. O que faz do jeans, esse senhor de 150 anos, muito atual, é justamente esse poder de reciclagem, de adaptação aos novos tempos. Hoje em dia, por exemplo, a mulher brasileira valoriza muito as curvas. Aqui tem produto pra isso. Jeans que ajudam a modelar a cintura com essa cinta. E aqueles que ajudam a levantar a paixão nacional, com ajuda até de bojo, pra dar aquele up no bumbum. E as mudanças não param por aí. O bom e velho jeans promete continuar jovem por mais 150 anos. A tendência do jeans é uma tendência de evolução. Cada vez mais, a tecnologia têxtil irá evoluir. Tecidos que tratam até celulite. Então, a tecnologia têxtil está muito avançada e cada vez mais. E isso impacta muito todos os âmbitos da sociedade. Vida longa pro jeans. Vida longa pro jeans. Olha, Deus abençoe a pessoa que inventou a calça jeans, viu? Porque eu amo. Eu uso pra trabalhar, uso pra sair. Você gosta de calça jeans? Pode mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, contando se você gosta. Porque tem gente que não gosta. Eu sou do time que ama e vida longa a calça jeans sim, viu? Eu sou do time que ama e vida longa a calça jeans.